Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Realme C11 Mas antes de continuar, eu posso fazer um pedido pra você? Você que ainda não é inscrito no canal, vá aí embaixo, se inscreve, é totalmente gratuito Deixa o like também que ajuda demais E claro, ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que um vídeo novo sair aqui do canal KTEC Você que já é inscrito, muito obrigado E você que acabou de se inscrever, seja muito bem-vindo ao canal KTEC Mais um Realme aqui no canal e esse aqui é concorrente direto ali do Redmi 9C Custando aí por volta de 90 euros, o que dá mais ou menos 550 reais Temos aí um dos smartphones mais baratos do mundo Mas por ser barato, já sabemos que temos aqui um smartphone bem simples Ele vem equipado aí com o processador da MediaTek, o Helio G35 Temos aí 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno Tela HD Plus de 6.5 polegadas Bateria de 5.000 mAh com carregamento aí de 10 watts Dual câmera traseira sendo uma principal aí de 13 megapixels E outra de 2 megapixels pra auxiliar no efeito retrato E na sua câmera frontal temos aí 5 megapixels Como falei, é um smartphone simples Ou seja, não queira comprar ele pra você jogar Fortnite, PUBG, Asphalt 9 Não galera, é simples para uma pessoa com uso simples E pelo preço que ele está sendo vendido, tá realmente bem interessante Ficou interessado no aparelho? O link pra compra tá na descrição do vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações, sempre que um vídeo novo sair E bora conferir o unboxing, primeiras impressões do Realme C11 Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões do Realme C11 Uma caixa aí padrão da Realme, né? Essa caixa amarelona com as escritas aqui em preto Aqui temos o modelo do smartphone C11 Aqui o nome da empresa, Realme E aqui, Realme C11 Na parte traseira, se trata aí da versão com 2 GB de RAM 32 GB de armazenamento interno Vamos abrir aqui a caixa Olha aí, nesse primeiro envelopezinho, o que teremos? O que teremos? Temos a chavezinha pra remoção da gaveta e colocar o seu chip de operadora e cartão de memória Também temos aqui manual de usuário e termo de garantia Ninguém lê isso, né? A gente sabe muito bem Vamos deixar aqui de lado Já temos o smartphone em si aqui Tá difícil tirar Pronto, tá aqui Vamos deixar aqui de lado e ver o que mais vem dentro da caixa É um smartphone simples Já vimos que nem capa veio na caixa É uma forma aí das empresas economizarem, né? Pra baixar ainda mais o preço do aparelho Temos aqui o seu carregador É um carregador aí turbo Mas é um turbo bem simples aí de apenas 10 watts Já tem o nosso padrão de tomada Temos aqui a escrita Realme Mas é aí um carregador bem simplesinho mesmo E por fim, temos o seu cabo para carregamento e transferência de dados No padrão micro USB 2.0 Isso é ridiculou! No ano de 2020 ainda temos micro USB 2.0 Mas fazer o que? Parece que a Realme viu ali Ah, a Xiaomi colocou no Redmi 9C Micro USB 2.0 Vamos colocar também que não vai ter problema Ah, pelo amor de Deus O que que não trouxe tipo C? Vai entender Vamos tirar ele aqui desse plástico Já dá pra ver que temos uma cor diferenciada Eu me amarro em smartphones com cores diferentes Vamos abrindo aqui Ô menino, tem um adesivo aqui atrás Espera aí, deixa eu tirar Pronto, agora sim Temos a traseira toda livre Aí na parte frontal tudo normal, né? Tudo muito parecido, todos os smartphones Mas, como eu sempre falo É na traseira que a mágica acontece Então, vamos virando o menino devagar Na lateral aqui, ó Já vemos um verde aí, oliva, né? Tá bem legal a cor do smartphone E agora, vamos pra traseira, galera Olha que maneiro, galera Tá muito show, muito show mesmo Gostei É claro que temos plástico no smartphone É um aparelho bem básico E claro que teríamos materiais básicos no smartphone Mas, é um plástico aí muito bem acabado Como vocês podem ver, ó Ele é um plástico unibuddy, né? Ou seja, ele pega o smartphone inteiro aqui, né? Até na lateral E pra traseira temos uma textura diferenciada Parece uma impressão digital Faz até um barulhinho aqui, ó Bem legal Essa faixa da Realme Ficou muito estilosa Gostei, gostei bastante Temos aqui as certificações O nome Realme Levando aqui ao seu conjunto Com duas câmeras traseiras Escrito aqui de inteligência artificial da câmera E claro, o seu flash Na lateral direita Temos o seu botão Power Seus botões de volume Na parte superior não temos absolutamente nada Na lateral esquerda Apenas a gavetinha Para colocar o seu chip de operadora E cartão de memória E na parte de baixo Temos conector para fone de ouvido Muito bom Temos aqui também microfone principal Conector micro USB 2.0 E claro, alto-falante principal do smartphone Vamos ligar aqui o menino Pronto, já está ligado Aqui em cima temos o seu chip para ligações Logo embaixo na gotinha A sua câmera frontal E também sensores de luminosidade e proximidade Já na parte de baixo Não temos absolutamente nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar aí a navegação por gestos Gostei, galera Está bem levinho Está bem confortável de se utilizar Mesmo tendo aí 5.000 mAh de bateria Esse efeito aqui na parte traseira Está bem legal, né? Muito bonito É claro É simples Mas está bem atraente aí o smartphone Já dá para ver que nem leitor de impressão digital temos Nem na lateral Nem na parte traseira Então teremos somente um Face Lock simples aqui Mas é isso É um aparelho bem básico Eu vou fazer todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto, galera Smartphone configurado E aí está a tela do Realme C11 Como vocês podem ver A tela não tem aquele nível de brilho sensacional Está aqui no máximo E não está aquela maravilha toda Sob o sol é possível que tenhamos aí um pouquinho de dificuldade De enxergar essa tela Mas ainda assim É uma tela bem bonita Apesar de ser uma tela apenas HD+, Está fazendo um excelente trabalho aqui Pelo menos em visualização interna, né? As cores estão bem bonitas É impossível você enxergar algum pixel nessa tela E no geral eu gostei aqui dessa belezinha Poucas bordas Aqui em cima também poucas bordas A gotinha quase não atrapalha em nada a visualização É claro Só aqui embaixo Que temos um pouco mais de queixo do que eu gostaria Mas enfim Vamos dar uma olhada aqui nas configurações Como vocês podem ver Está tudo aí em português Sem problema nenhum É a versão global do smartphone E já no modo escuro E olha a qualidade dessa tela Olha esse preto Como é que está um preto bem sólido É legal É realmente muito boa Com relação aí às configurações Cadê? Sobre o smartphone Temos aí o Android mais atual Que é o Android 10 A versão aí da Realme Uai É a versão 1.0 2 GB de RAM 32 GB de armazenamento interno Dos quais temos aí disponível 15,6 Sim É um smartphone básico Como eu falei Eu já fiz aqui as configurações Do Face Unlock Ele não tem leitor de expressão digital Então vamos testar isso agora Vamos lá Olha aí Face Unlock Funcionando aí relativamente bem Não é nenhum mestre em velocidade Mas é aquilo galera É um smartphone muito simples E o Face Unlock também é um Face Unlock simples Não tem nenhum hardware especializado De reconhecimento 3D Nem aí por infravermelho Então eu acho melhor vocês nem utilizarem Porque à noite é bem possível que ele fale bastante E acaba te aborrecendo É melhor você utilizar só o pin Para você ser feliz aqui com o Realme C11 Tá beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas câmeras do menino Bora lá Primeiramente olhar aqui o menu de câmeras do aparelho Ok? Ok Pronto Temos aqui o modo foto Temos o modo vídeo Modo noite Também temos aqui o efeito retrato E mais temos Intervalo de tempo Câmera do Google Câmera lenta Especialista E panorama É um conjunto aqui Até que bem completinho Conjunto não Um menu de câmera bem completinho Vamos tirar aqui as fotos rapidamente Ele não tem grande angular É uma coisa que realmente Já deixa um pouco a desejar Mas enfim Primeira foto Vamos lá Já foi Agora vamos aqui para 2X Vamos tirar aqui a foto macro Ele não tem modo macro Ali para habilitar Mas a gente tira aqui uma foto relativamente próxima Para ver o foco E até que dê um foco legal E agora vamos passar aqui para a câmera frontal Deixa eu ver se está com algum embelezamento Está assim Pronto Tirei tudo E vamos tirar a foto agora Ok Todas as fotos tiradas Vale lembrar Que eu vou tirar mais algumas fotos Vou gravar vídeo com a traseira Com a frontal Para que vocês possam ver melhor A qualidade das fotografias aqui Do Realme C11 Vai estar tudo aí na descrição do vídeo No Google Drive Olha só essa foto doida aqui Que eu tirei gente Deixa eu tirar isso Apaga Ok Deixa eu colocar aqui Para virar automaticamente Rotação automática Vamos analisar Essa primeira foto aqui Do Realme C11 Galera É uma foto básica É um smartphone simples Não poderia ser diferente Não temos muitos detalhes O equilíbrio de branco No geral até que ficou bom Mas eu acho que entrou um pouquinho De luz a mais Do que deveria Mas está ok Está ok Para o preço do aparelho Está bem decente aqui a fotografia Pelo menos essa aqui principal Que eu tirei Passando agora Temos a 2X Claro que a gente perde qualidade Não temos um zoom ótico Mas a qualidade aqui Dá para se aproveitar em 2X Em 4X sinceramente Eu tirei a foto E ele simplesmente Foi uma bosta Passando aqui Temos a macro A macro Que de macro não tem nada Tem uma distância focal normal Mas a gente consegue puxar E ainda assim Continua com qualidade Então gostei aqui da fotografia Só acho que estourou aqui na luz Dá para ver claramente Que estourou E aqui a câmera frontal Que é bem simples Dá para ver Aí esse ponto já está embaçada A sua fotografia É isso É um conjunto de câmera simples Não dá para esperar mais do que isso Vamos dar uma olhadinha aqui No áudio do menino Vamos pesquisar aqui rapidamente Uma música Para que a gente possa ouvir o áudio Bora lá Colocando no máximo Está aí Galera Temos um som mono Já era de se esperar Mas é um som bom Que vai te atender muito bem Para a sua utilização diária Sem aborrecimento algum Com relação a teste Antutu Para a galera que gosta Ele marcou a pontuação D Cadê? 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 Eita! Fechou o Antutu Meu Deus do céu Vai de novo Cadê? 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 107.556 pontos É galera É uma pontuação baixíssima né É um smartphone muito simples Com processador simples E é aquilo galera Não dá para se comprar esse aparelho Para você baixar vários aplicativos Para você jogar e tudo mais Não Ele é bem básico E olha Nessa utilização que eu estou fazendo aqui Eu já consigo notar isso Às vezes eu puxo a notificação Ele dá uma travadinha Ele deu uma travadinha ali No quesito Na parte das câmeras Enfim É básico Então Você comprando ele Você tem que ter em mente Que sim Isso pode acontecer contigo também Tá beleza? Mas eu sou abusado E vou rodar a Asphalt 9 Para que a gente tenha um pouquinho de ideia Do poder de processamento aqui Do Realme C11 Claro Asphalt 9 não é nenhum jogo extremamente pesado Mas sim Já vai dar para a gente ter uma boa ideia Do poder de processamento aqui do aparelho Tá beleza? Vamos lá Foi! Até aqui não foi tanto tempo de espera assim, né? Tá na resolução mediana Tá? Nem adianta, galera Ah, vou colocar na máxima resolução Vai botar à toa Você vai ter que tirar depois Porque o jogo vai estar engasgando Tá bom? E eu nem sei se ele vai rodar bem aqui Na resolução mediana Vamos aqui selecionar a corrida Já foi E esse carregamento aqui Costuma ser mais rápido Então eu acredito que não vamos ter aborrecimento É bom também que vocês curtam mais um pouquinho da qualidade da tela Disso eu sinceramente não tenho o que reclamar Na verdade Foi uma das coisas que realmente me agradaram bastante aí a tela do smartphone Embora não tenha uma resolução tão alta assim, né? Ó, já nota um pouquinho de lentidão nesse início Ó, é Bastante serrilhado nos carros, tá vendo? Isso aí é por conta da tela HD Isso é uma pena Quando você tem um jogo aí com gráficos legais Você vai sofrer mesmo com muito serrilhado Por conta da resolução da tela Mas tá aí, ó, rodando Resolução baixa Isso aqui eu acredito que nem seja mediana Porque realmente O gráfico do jogo não tá aquela maravilha toda Mas nenhum travamento até agora durante o jogo, né? É, rodando de boa Na baixa resolução, mas tá rodando Aí vem a Realme e coloca aqui Processador Gaming Ah, pelo amor de Deus, hein, Realme? Não mete essa Cospe na gente, não tem a decência de falar que é chuva? Tá doido? Tá aí, ó Rodou, rodou, rodou Isso aí realmente rodou Mas olha Saí do jogo, ó Olha a demora Dá um atravamento Enfim Dando um apanhado geral Com relação ao design Sim, eu gostei bastante Embora sejam materiais aí Básicos, né? Plástico Mas tá muito bem acabado Tá muito bonitinho o design Conjuntinho de câmera aqui No geral, gostei do design E também com uma pegada muito boa E a tela também compõe bem aí o design do smartphone Com um belo aproveitamento Temos aí o Android mais atual Temos aí a versão da Realme UI Também a mais atual O som é um som básico Um som mono, mas que vai te atender muito bem O teste Antutu comprovou que sim Ele tem um poder de processamento bem básico A utilização aqui que eu fiz pouca Ele deu umas travadinhas Então você não vai ter um smartphone extremamente fluido Na mão, até porque por 500 e poucos reais Não dá pra se querer isso Com relação às câmeras São câmeras básicas Mas pro preço do smartphone Tá fazendo um bom trabalho Principalmente ali a câmera traseira A frontal, eu acho mesmo que Acabou pecando mais do que a câmera traseira E no geral a câmera frontal Não gostei muito Mas a traseira sim Tá fazendo um bom trabalho E vocês viram que a Asphalt 9 Ele conseguiu rodar na resolução baixa Mas galera, não é um aparelho pra isso Não comprem esse smartphone com a ideia de jogar PUBG Asphalt 9 Fortnite esquece Não vai, nem tem como baixar pra ele Então fique com o pezinho no chão É um smartphone simples Para pessoas com uso simples de aparelho Tá beleza? Galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o joinha Se não gostou, deixa o joinha Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera! E até o próximo vídeo Tchau!